Bom, hoje vamos ver o tipo vilões do MHrap Enquanto eu estou viajando, MHrap soltou o tipo vilões É um rap do Jutsu Kaisen que conta simplesmente com Eldan, Taos e VMZ Com o MHrap, o tipo vilões O complicado é que é curto, né? Tem só 3 minutos e 32, véi Então assim, é um fit muito foda Eldan é bom, Taos, pô, Taos é referência, tá ligado? E o VMZ também é ótimo Mas 3 minutos, véi? Será que esse bagulho vai impressionar pra caramba? Vamo lá, bem que o Zap do MH é tudo pequenininho, né, então Ah, ô louco, o Fushiguro como vilão? É, Su-Guro Su-Guro, barra, né, queijaco Ó, não, peraí Agora sim, paizão, tive que habilitar as, né Ó, meu favorito, é o Gold Tem como não, paizão, é o homem, né Ele não tem como errar, não tem como ter errado Cacete, que foda Não tem como erra, não tem como erra, não tem como erra, não tem como erra Eu estou ficando rico, eu só faço o resto da vida, é o bandido, é o tempo Eu só tenho recompensa, me traz a guaria, que eu já estou fomento Um cupido, o caçado, o caçado, o caçado, o caçado, se encontrando ao resgito Se você for alvo, você não tá seguro, avisa pra esse merda, foragido, que tu foi de volta pelo Fushiguro Oh! Mais risco! Não, é? É! Bem, esse é muito bom da nova também, velho! Mano, cara, eu tenho que fechar um pouquinho o microfone quiser, porque eu quero barulho bem alto. Parece o final da piada. Eu que dou a última risada. Eu sou... Eu tava sendo securado aqui, foda! Hum! Nossa, mas a... A gente tá muito ruim, ó. Não há chance de perdão Se tocar na minha alma Pode vir se a toro cojo que minha lâmina dispara Pode vir se a toro cojo que minha lâmina dispara Quando o domínio entalhe seu corpo de corto mutilo Tô invocando, sabe quem? General Divino Remonta a sua carcaça pra me enfrentar depois Que agora o seu corpo tá dividido em dois Pois eu sou... Eu sou... I'm the king King of the curse Eu sou o rei das maldições Eu expando o meu domínio Eu morri nessa luta contra mim Você quem vai ser o rei das maldições O rei das maldições? Pô, o Taos é onde? Ó! Não, esse é o BMZ, mano. O outro é o Odan Pela voz? Os dois tem uma voz muito parecida, mano. Não, esse é o BMZ, mano. Esse é o BMZ. O outro é o BMZ, mano. Eu não to com escuro cujo, mano. Ah, isso é grisinho. O目 da cineina no makele? O Liberty Não eu to com o cujo mano. O que no macio홍? local É bom que somos hipers. E você é o Satoru, você é o mais forte. Ou porque enxerga bem com seus olhos. E ainda que enxergue a situação, nunca poderá entender como eu posso. Ah, ele é muito bom, mano. Não, eu vou me dizer esse aí, não é, mano? Não estou ficando louco, não, velho. Ah, é isso mesmo, olha lá. Toji por MHrap, que o Toji ficou muito foda, que é o Toji. Mahito por Eldan, que eu confundi pensando pelo seu VMZ. Sukuna pelo Taos. E Kenjako barra gueto por VMZ. Mano, a voz do Eldan teve um momento ali que lembrou muito do VMZ. Muito, muito, não foi pouco não. Lembrou muito. Papo reto, velho, desculpa. Se foi só eu que pensei isso. Mas alguém que tá vendo aí também pensou isso, né, velho? Lembrou muito, mano. Pô, lembrou muito. Lembrou muito, muito mesmo. Cara, mas ficou muito bom. Óbvio, óbvio, meio claro que a parte assim, a parte que eu mais gostei, obviamente foi a do Toji, porque é o personagem que eu mais gosto. Óbvio. É meio claro que é porque é o personagem que eu mais gosto. Mas todos foram muito bons. E tipo assim, o Sukuna como o Taos eu achei muito foda. Tipo, eu achei um bagulho que foi uma sacada muito da hora. Ficou muito legal no rap. E, bom, o Gueto muito bom. A história é ótima. O VMZ também é muito bom. O Mahito do Eldan também ficou bom, mano. E o Toji do MH é o Toji, né, pai? Esqueça. Esqueça tudo. O Fushiguro Toji não tem erro. É o Gouchi, é o homem. Ué, vai falar o quê? Vai falar o quê pro cara desse? Não tem como errar um rap do Toji, mano. Todos ficam bons. O cara é um mercenário muito foda, zero energia, batão no Gojo. Ué, como que você vai fazer um rap ruim de um cara desse? É impossível. Tchau, tchau.